Música Olá pessoal, é a Angélica novamente e nós vamos agora fazer uma aulinha aqui de planta humanizada, tá? O que é uma planta humanizada? Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é humanizada, tá? Só que ela foi feita no Corel Draw, tá? Só que a gente vai fazer agora no SketchUp. Quem já conhece essa casa aqui, é porque fez o curso lá de SketchUp básico avançado, que tem a parte externa e tem a parte de imobiliário que eu estou colocando aqui, ó. Tá? Aí sabe que a gente trabalhou, que a gente fez os 360, fez os renders desses ambientes, tá? Então vocês estão lembrados. Eu estou aqui, ó, estou vendo aqui a minha casa. Deixa eu vir aqui em câmera, botar perspectiva. Eu apenas, como eu já tinha pronto aqui, a gente vai trabalhar em cima dessa casa aqui, tá? Eu apenas tirei o telhado, o forro e humanizei aqui, coloquei. Eu fiz separado a parte aqui da cozinha, da sala, fiz tudo separado, né? Eu só copiei aqui os objetos, fiz um grupo de cada um, ó. Sala e cozinha estavam juntos, ficaram em um grupo só. E o dormitório ficou em outro grupo, tá? Eu joguei aqui nessa, na casa. Como é que a gente vai fazer, humanizar esse ambiente aqui, tá? Fazer uma imagem humanizada. Claro, aqui, por enquanto, é só um exemplo aqui, tá? Porque falta, depois eu não vejo que vai estar completo aqui nos nossos ambientes, tá? Então é o seguinte, a gente vai ver, a gente vai usar aqui, ó, Essa ferramenta aqui, são exibições que a gente vem visualizar, barra de ferramentas, exibições, que vai dar essa caixinha aqui, tá? Que nessa caixinha tem opções aqui, perspectiva, frontal, posterior, direita, esquerda, e tem aqui, alto, vai ver a minha casa de cima. Se eu jogar essa casa assim, lá no Kirkty, ou no Verhey, ela vai renderizar normal, vocês vão editar cada material, vai ficar bem bacana, tá? Mas vamos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela aqui em projeção paralela. Ó, ficou melhor ainda pra gente visualizar. Porém, a gente não vê as aberturas aqui, tá? Não tá cortado aqui o nosso trabalho, então a gente não vê as aberturas. Então, o que a gente faz? A gente vai, vamos voltar aqui pra perspectiva. E nós vamos trabalhar com essa, essa ferramenta sessões, tá? Ó, aqui a mesma coisa, visualizar, barra de ferramentas, sessões, tá? Esses dois aqui, ó, exibir plano de sessão, exibir corte de sessão, tem que estar selecionado, tá? Tem que estar ativo. E a gente vai usar só essa bolinha aqui que vai fazer o corte do plano de sessão. Vamos clicar aqui numa parte da casa. Ó, tá laranja. Se a gente apertar M, de mover, ali fica azul. Então, a gente vai trazer pra baixo, Até ele encontrar aqui Onde a gente quer que faça o corte, tá? É, vocês viram que a minha geladeira tá pequena aqui, ó Porque eu já redimensionei ela Pra ficar de acordo com o render depois, tá? Pra não, se a gente cortar aqui, ela ia cortar pela metade a minha geladeira E não fica bacana. Vamos ver aqui de novo aqui do alto? Ó Vamos ver aqui novamente Câmera, projeção paralela Pra muitos Talvez seja necessário só isso aqui, tá? Se tem algum Alguma Sabe? Alguma coisa de De CorelDRAW, de Photoshop Programas de edição de imagens Pode salvar essa foto Arrumar aqui as paredes Deixar pretinho Ou branco, dar uma equidistância, tá? E é aqui que a gente vai fazer, ó Arquivo Exportar Gráfico 2D Tá? Vou botar aqui teste humanizada Vou substituir Deixa eu ver aqui Mandei meu teste humanizado aqui Ó, tá aqui Tá? É... É... É claro, ficou esse verde aqui em volta Se você for usar só o SketchUp Venha primeiro aqui na janela Estilos E coloca aqui o estilo pro plano ficar branco no fundo, né? Tá? Pra quem achar que tá de bom tamanho, desse jeito Dá pra exportar E JPEG assim Tá? Mas o nosso... Nossa aula agora É sobre o... O render Tá? Como eu falei Antes, sem esse plano de corte A gente podia enviar Pra renderizar no KirkT No V-Ray Tá? Sem problemas Só que com esse plano de corte aqui A gente vai ver o que vai acontecer Com o nosso... Nosso renderizador, tá? Como eu trabalho no meu PC No meu computador Só com o KirkT Eu vou exportar Apenas pro KirkT Tá? Mas acontece a mesma coisa no V-Ray Mas pra isso eu vou tirar primeiro aqui Vou tirar alguns itens aqui Só pra gente fazer um teste mesmo Tá? Tomadas Aqui Tá? Eu vou lá pro KirkT Aqui eu vou exportar normalmente Tá? Teste humanizado E eu vou salvar Ó Como eu já não mandei aquele... Os objetos aqui Que estavam aqui na... Na minha cena Ele foi mais rápido pra... Pra mandar aqui pro KirkT, tá? Eu já tô com o KirkT aberto aqui Eu vou... Abrir Aqui teste humanizada Vou dar um OK Note que quanto mais materiais tem no teu projeto Mais demora pra abrir aqui a importação da cena Lembrando que eu não criei nenhuma cena lá, tá? Então ele vai... Ele vai trazer o que tá aqui Olha só Vamos fazer uma coisinha aqui A minha ficou bem fora aqui do... Do meu plano Vamos apertar V Vamos dar um... Um Start Render aqui, ó Teste humanizado Vou dar um Start Render Só pra ver como é que vai ficar essa... Essa minha cena aqui, tá? Olha só Já renderizei aqui Vocês viram que eu dei lá com o corte, tá? E o corte, ele não apareceu aqui no meu KirkT Olha aqui Como já tá ficando, ó Sem o corte Pode aparecer às vezes de ter um quadrado em cima Se tu clicar em cima desse quadrado Que é meu plano de sessão Lá do SketchUp E apagar Ele vai voltar automaticamente Vai ficar assim Sem o corte, tá? Então não tem como a gente usar esse plano de sessão Vou fechar aqui o KirkT E eu vou voltar aqui no SketchUp Esse plano de sessão Como não dá certo no KirkT, no Vray E não tem opção pra gente deixar aqui, ó Tá? Nenhuma opção pra criar um grupo Pra deixar textura, nada O que que a gente vai fazer, então? Tá aqui Vou botar aqui Alinhar visualização Deixa eu ver, não é aqui Corte ativo Ó, criar grupo a partir de corte Do corte Tá? Agora eu vou só apagar Isso aqui O que que ele fez aqui? Ele deixou aqui uma camada aqui Deixou uma linha Na minha casa, tá? Como não tem como fazer isso A gente vai ter que fazer uma coisa bem Que agora vai ficar a parte mais Mais chata de se fazer A gente vai ter que explodir isso aqui Tá? A gente vai desassociar E todos esses componentes aqui De porta, de esquadrias A gente vai desassociar Então são várias coisinhas pra gente fazer É... Tem que ter paciência pra trabalhar com isso aqui Tá? Porque às vezes tu tens aí o projeto pronto Não quer fazer tudo lá no CorelDRAW Ou no Photoshop Então a gente tem que... Então essa aqui é uma opção que dá pra você fazer, tá? Ou às vezes também não sabe É... Usar o... O CorelDRAW O Photoshop Então a gente vai Dar essa mãozinha aqui Pra vocês, tá? Tá? Aqui nessa minha... Nessa janela aqui já foi tudo... Toda... Desassociada Agora a porta aqui também Isso aqui não precisa, tá? Minha janela Desassociar a janela também Ó... Beleza Deixa eu fazer isso em todas As aberturas, tá? Ó... Você tem que desassociar mais de uma vez Tem uns que tem que adicionar... Desassociar várias vezes, tá? Ó... Que já deu Aqui Já deu também Ó... Essa porta aqui tá... Aqui tá sem porta Depois a gente vai colocar uma porta aqui Tá? Essas janelinhas Desassociar Desassociar Olha que tanto grupo Que é feito numa janela E a gente precisa fazer isso Em tudo, tá? As vezes tu vai dar o corte aqui E não vai... E tem uma coisinha que ficou fora Depois pra te voltar atrás Aqui pra repetir um corte Vai ficar complicado pra gente, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa Que a gente fez lá naquela janela da frente, tá? Só tem... Tem vários associações aqui Por causa da... Da veneziana também Não esqueçam de nada nessa hora, tá? Depois vocês vão ver Que tem portas dentro Da casa também, tá? A gente vai fazer ideia diferente Que depois a gente vai ligar um... Aqui que tá no grupo da sala e cozinha E vocês vão ver como é que é feito Tá tudo desassociado aqui No nosso projeto Tá? O que a gente vai fazer? Essa é a parte mais... Mais chatinha de fazer, tá? Mas vale a pena, tá? Vou criar aqui um quadrado E eu vou criar um grupo desse quadrado, tá? Então, vou pegar aqui meu... Meu M Vou trazer aqui bem certinho Nesse aí na marcação Fazer até um pouco pra fora Agora o botão direito Interseccionar faces Com o modelo Ó Já deu aqui Se tu vir clicar aqui, ó Ó Tá tudo desassociado Então Pode simplesmente apagar Tá? Aqui não desassociou Olha só como aí fica complicado Você não Desassocia alguma coisa Tá? A gente pode até dar um Um Ctrl Z Que não tá longe O ruim é quando acontece isso Que tá no finalzinho, tá? Então a gente vai voltar aqui pra desassociar isso aqui Tá, agora eu vou deixar pra próxima aula Porque aqui depois é mais um pouquinho mais de trabalho que a gente vai ter Mas a gente vai fazer tudo passo a passo Pra vocês não se perder, tá? Que você não tá com medo aí De excluir as coisas Que é muito chato Mas tem um 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 jeito mais rápido De excluir o que tem que ser excluído E deixar o que não precisa ser excluído, tá? Então a gente vai pra próxima aula Olá pessoal Voltando aqui a nossa aula De plantas humanizadas É... Já explodi tudo aqui A parte de... Da janela, tá? É interessante Tá? Vocês tem que deixar Como eu falei Tem que olhar um por um aqui Pra ver se não tá É... Alguma coisa associada Aqui, ó Eu também vi que tava... Não estava desassociado Então aqui nesse pilar Eu também Desassociei, tá? Então vamos fazer novamente aqui Botão direito Interseccionar faces Com o modelo Tentem sempre Como aqui já deixei Alguma parte de mobília Aqui do banheiro Tá? Ó Cortou tudo aqui dentro Interessante pra gente É que não corte algumas coisas Como um box Olha só Não cortou meu box Senão eu ia ter que clicar nele É... Desassociar também Meus objetos de dentro Pra... Pra também cortar Então vamos começar aqui Ó A gente vai começar apagando Aqui direitinho Vamos apagar primeiro as paredes Que é o mais rápido Tá? Esse aqui é um trabalho Mais minucioso É... Pode ficar chato Mas vocês vão ver o resultado final Que vocês vão achar bacana Tá? Então por enquanto Apagando aqui as paredes Vamos ver aqui Essa aqui é a parte que É... Como também cortou aqui É a parte do... Aqui da alvenaria que ficou, né? Foi feito um positivo nela Tá? Então também Tem que ser Cortada A gente já tá começando aqui na parte de... Das esquadrias Tô fazendo aqui primeiro na janela Vocês podem ver Que eu tô tirando aqui as coisas E tá ficando tudo vazio, tá? Depois a gente vai dar uma olhada melhor nisso A gente não vai deixar vazio assim, né? Ó, dá pra ver que tá lá azul Lá dentro É... Renderizar azul Não rola, né? Não adianta colocar cor em cima Que não vai adiantar Tá? Vamos fazer aqui Ó, a parte de janela Vamos lá pra janelinha do banheiro É... A gente usa isso Essa opção Por quê? Porque depois não... Não precisa usar aquele... Aquele plano de sessão Que a gente usou antes Pra exportar, né? Porque a gente sabe que não dá certo Nem no Kirkty Nem no Vray Tá? Eu acredito que nenhum outro renderizador vai... É... Vai respeitar aquele... Aquele comando que a gente deu aqui no SketchUp, tá? Então vamos apagando aqui Aqui, ó Eu não apaguei... É... Aqui eu não... Como eu também não... Não... É... Não explodi dentro da minha janela Eu deveria ter feito isso, ó Já não explodi Já vou... Já tô tirando meu vidro fora Vou até apagar esse vidro aqui Tudo bem que não vai aparecer, gente Mas mesmo assim É interessante deixar, tá? Que às vezes vai fazer lá o teu render E precisa de um reflexo no vidro Alguma coisa Faz diferença no render, tá? Então são coisas pequenininhas Que a gente tem que só arrumar agora, tá? Essa parte aqui, ó Quando a gente vê Que... Que tá ficando Desse jeito aqui Só vou apagar aqui primeiro Antes de explicar pra vocês O que a gente vai fazer Principalmente aqui as portas Dá uma olhada pra cima Ó, vocês tão vendo que sempre Às vezes eu apago aqui, ó Eu fico olhando pra cima, tá? Pra mim não... 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 Não clicar em outro objeto aqui Que... Que não pode ser apagado, tá? Ó Então Aqui a mesma coisa Aqui na janela Nas portas Eu vou fazer também Pra vocês verem Pra não ter nenhuma dúvida Quanto a isso, tá? Se porventura Alguma coisa Que tu Tentou apagar E não apagou Que tava em grupo É porque não foi desassociado Ok? Ó Aqui Apagou a coisa que não devia? Ctrl Z Tá? Então a gente tem aqui Tem que respeitar Esse limite aqui da linha Pra gente ficar Ter um bom trabalho Aqui Um... Um trabalho com uma Mais perfeição, tá? É... Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar mais Essas janelas aqui Também que... Sempre respeitando Aqui a linha do... Que fez o corte, tá? Tá vendo que toda a minha janela Que foi aqui Essas grades Que ela aparece Ela também foi cortada É... Vamos ver aqui também A porta aqui de entrada A porta de saída Que deu uma parte de trás Uma coisa que é importante Que até tinha salvado Já no... No outro Salvado até de... De modo errado É uma coisa que eu vou passar Pra vocês, tá? Já, já Deixa eu só terminar Vamos terminar aqui Primeiro Porque quem fez o curso De SketchUp Vocês viram Que eu fui fazendo Passo a passo Se acontecesse algum erro Eu já ia... Já ia dizendo O que dava pra fazer Pra gente voltar, tá? Nesse aqui Como aqui já, né? Já é um grupo Era, né? Era um grupo a minha casa De objetos Que eu vou colocar aqui dentro Que eu vou acender ali de novo E outros que eu vou pegar na internet Tá? Pra montar a nossa cena É... Eu vou criar grupos Por cômodos também, tá? Porque é interessante fazer isso Às vezes Você quer fazer um render Sem nada dentro Alguma coisa É bem bacana A gente ter já Já preparado Os nossos grupos De... De imobiliário, tá? Vou pegar a borrachinha Aqui É um trabalhinho... Isso aqui É meio chatinho Mas quer ter um... Um render Do teu SketchUp Tem que fazer isso, tá? Não tem outra maneira Não aceita lá o... O nosso corte Então A gente tem que cortar Dessa maneira Tá? Isso aí vai de costume, tá? Eu tô falando aqui devagar Pra vocês verem, tá? Porque isso aqui eu faço bem... Bem rápido Até tô cuidando Pra ver se eu cometo algum erro Pra... Poder já ir explicando Como voltar, tá? Aqui a gente apagou tudo, ó Vamos dar uma vista Lá de cima Lá do topo Olha só Tá? Ficou as esquadrias Vem aqui câmera Projeção paralela Ó Olha que bacana Então vemos aqui câmera Perspectiva Porque tá vazio aqui E não pode tá vazio, né? Então vamos pegar a linha Ela se fecha sozinha A gente vai fazer isso aqui Em todos Lembrando que Uma coisa importante Aqui na janela Não fecha aqui Pra botar da cor da janela, tá? Porque isso aqui Não é parede Não é... Não é a parte da janela aqui, tá? Então isso aqui é parede Aqui também, tá? Que nem aqui Eu vou ter que pintar depois Como na janela Pintar da cor da... Da... Da porta ali Aí já ficou roxo A gente tem que... O que a gente faz Quando fica roxo A gente vira, né? Porque na hora de renderizar Não vai ficar legal Aqui também tinha que excluir, ó Nossa, a caixa... A caixa d'água Desculpa, não Que é a churrasqueira Como a gente tá fazendo... Deixa eu voltar aqui Peraí, deixa eu... Dá pra trazer aqui com... Com push-pull, tá? Vou apagar essa linha aqui E essa aqui eu vou deixar da casa, tá? Vou passar aqui a linha também Deixa eu ver Do outro lado também tem que passar a linha E vamos desvirar esse... Essa parte aqui que ficou roxa Ou azul aí pra vocês Não sei como é que vocês enxergam essa cor Pra mim é roxo E vai ter faces Aqui a gente não fez ainda Mas nós vamos fazer Opa Ó, também ficou roxo É... Até pergunta pra mim Ah, por que precisa fazer tudo isso, né? Vai ter que passar tudo passo a passo Olha, gente Já esse aqui já é o... É o quarto, eu acho O curso que eu tô dando E eu peço até pros alunos me adicionar Lá no... Me adicionar no meu grupo Lá no... Meu grupo não Minha página E me adicionar Se gostarem das aulas, né? Meu perfil pessoal E até agora eu não vi reclamação De nenhum aluno, tá? Muito pelo contrário, tá? Porque tem muitos professores, tá? Não... Não vou citar nomes Mas tem professores que... Que... Passam uma aula E não... E não... E não dá aquela explicação Sabe? Pra fixar bem o... O aluno ali, tá? Então isso aí é um diferencial meu, tá? Eu gosto de fazer tudo bem explicadinho Se tá chato, passa pra frente aí a tua aula Ok? Mas esse é meu jeito de ensinar, tá? Ó, gente Todos esses quadradinhos aqui A gente tem que... Tem que... Tem que fechar, ó Não deixar nada aberto Porque geralmente no render Às vezes você tá fazendo alguma coisa lá e... Bah, um quadradinho ficou roxo Não pegou a cor certinha Ou ficou vazio É você sabe o que que é, né? É falta de atenção Ou querer fazer tudo rápido, tá? Tem coisas que não... Não são bem assim, tá? A gente tem que... Que demorar um pouquinho Não... Pra sair perfeito Como a gente imaginava Aqui no meio tá roxo Vou inverter faces Aqui na minha porta Vocês tão vendo como eu tá... Como eu desassociei tudo Eu não preciso ficar entrando no grupo, tá? Tá tudo desassociado mesmo Vamos ver aqui Lembrando que... Que tem em portas Algumas outras coisas Que... Que não estão aqui, tá? As portas por dentro Mas como ela tá no grupo Da cozinha E da sala de estar Eu vou ter que arrumar elas depois Quando eu trazer a cozinha E a sala de estar pra cá, tá? Mas é... É provavelmente A gente vai só abaixar Só abaixar o... A porta, tá? Com o push-pull Esse branquinho Eu acho que nem vão aparecer Dependendo como tu vai usar Se for perspectiva Ou aquele outro Que é Projeção paralela Paralela não vai aparecer Mas perspectiva vai, tá? Outra coisa aqui Que a gente precisa fazer aqui, ó Aqui não teve porta Acho que nem... Nem não tivemos aula de... Do... Do banheiro Aqui dos banheiros A gente não teve aula dos banheiros, né? E também não teve do... Aqui da lavanderia Então a gente pode criar aqui Tá? Só vou... Pode criar aqui a vista Bem direitinho, tá? É... Aproveitando essa aula Quero dizer pra vocês aqui, ó Que eu vou... Vou puxar já Antes de a gente Fazer um detalhe aqui Em cima do... Dessa parede Eu vou puxar A minha aqui Eu não sei se eu já... Já fiz aqui Deixa eu ver aqui Sala e cozinha Não, não fiz, ó Ô, que bom Aqui, ó Tá alto, ó Tá? Então já vim aqui com a... Nem apareceu a cozinha Mas beleza Então aqui já... Estamos aqui na nossa aula Então já vamos aproveitar aqui, ó Vou deixar aqui no nível Ó A porta como era grupo Já foi sozinha pra baixo Que essa porta aqui Na verdade Eu peguei ela do... É... Quando eu fiz a cozinha-sala No 360 Que eu usei Que eu fiz as portas aqui, tá? Então por isso que eu... Eu já deixei Já trouxe de lá Ok É... Uma... Uma... Uma pergunta que... Que só descontou Faço... Vou fazer uma humanizada Com porta aberta Ou porta fechada? É diferente Mas Nós vamos fazer com As portas de dentro A gente vai fazer aberta Pode ser? Então a gente vai clicar Na primeira porta Vou pegar essa ferramenta aqui É... Rotacionar Vou pegar aqui Bem no centro Ó No centro também Só girando aqui 90 graus Tá? Vou arrumar ela mais... Mais direitinho aqui na ponta Pegar a pontinha aqui da porta Eu vou trazer aqui no centro É... E vamos fazer com essas outras portas aqui Tá? A do banheiro ali Não... Não... Não tá ali Tá junto com... Com... A mobília do quarto Tá? Então a gente vai... Eu não vou ensinar vocês Botar a mobília Vou baixar lá do... Do armazém 3D E jogar aqui Tá? Vocês vão ver depois Que eu vou estar com o projeto pronto Lá na última aula Então é só pra... Isso aqui é só pra vocês verem como... Como é que eu tô fazendo as coisas aqui Tá? Vou pegar aqui de novo O... O Rotate Ferramenta Rotacionar Novamente aqui Vou pegar aqui Como já não tem o batente aqui Nosso... Nosso trabalho Vai ficar assim mesmo Tá? Olha só a diferença Quando a gente vê de... De topo já Ó... Três portas abertas Tá? Vou deixar essas aqui Fechadas Dá uma diferença assim Aquele... Aquela aí Algumas paredes azuis Vazadas, né? Então a gente vai ficar... Vai ficando por aí nessa aula A gente vai fazer agora Na aula 3 A gente vai arrumar essas paredes aqui Pra ficar... Melhor Mais apresentável Ok? Até mais Dando início a nossa terceira aula Vamos... Eu tenho aqui já no meu projeto Já vi... Quando eu tava salvando a aula Já vi que tinha uma coisa errada aqui Tá? Só pra... Pra agar aqui Que tá me agoniando É... A gente vai trabalhar agora Com a ferramenta equidistância Aqui nas paredes, tá? A gente vai pegar a ferramenta equidistância A gente vai fazer o seguinte Deixa eu passar a equidistância aqui E vai ficar só um espacinho pequenininho Lá no final De vírgula Zero Ó... Mesma coisa aqui Dois cliques Vígula 01 Ó... Vamos fazer aqui já Isso aqui vai dar uma diferença enorme Deixar toda branca Ou toda preta Essa vai botar 0,1 0,001 0,002 É diferente, tá? Desde que usem o mesmo Em todas as cenas, né? Em todas as cenas não Paredes Vígula 0,001 Isso aqui parece que ficou pequenininho demais Aqui, ó Aí É... Vamos ver aqui o que falta Não esquecendo, gente Vai usar pra fazer aqui nos pilares também, tá? Você não esqueceu demais em algum lugar aqui? Esses dois pilares aqui na frente O que a gente vai fazer agora? A gente vai pintar a parte de fora Deixa eu botar aqui minha câmera perspectiva Melhor pra trabalhar Vou pegar aqui o balde de tinta Vou escolher aqui a cor preta Ah, não tô dizendo que tem que usar a cor preta Vocês usem aí a cor que vocês quiserem, tá? É só um... É só um... É só uma dica A gente que usa cinza Ou bota preto dentro e branco fora É indiferente, tá? Vamos colorindo aqui Já tô passando aqui Já vi lá uma janela que tá... Tá roxa Tem que lá depois mudar Vou mudar agora Antes que se não esqueça aqui, tá? Deixa eu inverter faces Vou pegar o conta-gotas aqui Aí A cor preta Vamos continuar aqui, tá? No final do curso Eu dou uma... Eu deixo lá meu link pra vocês me adicionarem lá na minha página Ou se quiserem me adicionar também no perfil Tá? Depois eu falo um pouquinho disso Esse pretinho aqui em volta da parede dá uma diferença danada, gente Olha só Vou vir aqui do topo, ó No render mesmo fica... Fica uma imagem de outro mundo aqui, ó Fica bem diferente, tá? E dá esse destaque aqui nos cantos, tá? Eu vou pegar aqui meu... Vou trazer minhas outras... Outras camadas Se não me engano, eu também tenho... Tenho guarda-roupa também que fazer Tá? Ah, esse aqui eu não coloquei o guarda-roupa Tá? Mas é a mesma coisa, tá? O guarda-roupa ele é maior, tá? É maior que a parede aqui onde é que a gente cortou Que é menos de 2,10 A mesma coisa que a gente fez aqui A gente vai fazer também com guarda-roupa Mas a gente vai trazer o guarda-roupa fora Primeiro a gente coloca dentro A gente pega uma linha, entra no grupo do guarda-roupa E... Entra no grupo do guarda-roupa Faz uma linha nele Marcando certinho nessa parte aqui Tá? Na parte onde é que tá, vai cortar Mas tem que deixar o guarda-roupa rente ao chão Bem certinho Tem que certificar que ele tá direitinho no chão Não tá pra baixo nem pra cima E vocês fazem a mesma coisa A gente se desassocia depois, né? E façam O que a gente fez aqui na casa, tá? Vocês vão Interseccionar faces com o modelo Isso com O guarda-roupa, tá? Cliquei sem querer aqui na Na minha imagem de sol Tá me fazendo sombra aqui Tá? Aqui eu não trouxe aqui com o guarda-roupa aqui Então eu vou... Eu tenho outro já programa aberto E eu vou trabalhar nesse outro programa Que ele tem aberto Só que ele não tá com essas linhas aqui, tá? Tem esse outro aqui Deixa eu pegar Aqui Ó Esse aqui Ele tá... Deixa eu ver Ele também não tá pronto não, ó Tá sem guarda-roupa também, tá? Então a gente vai deixar lá Naquele lá que a gente tava trabalhando Porque esse aqui tá errado, ó Que eu falei pra vocês, tá? A gente... Isso aqui Aqui no meio é parede Não é a guarnição aqui O batente nem nada, tá? Então não aparece Vamos voltar ao que a gente tá trabalhando antes Que tá... Tá melhor Tá aí Então Outra coisa aqui, ó É... Que vocês viram Acho que eu já falei na primeira aula Se eu não falei Ou se eu tô falando de novo, desculpa Mas eu redimensionei a minha geladeira Porque a geladeira É bacana aparecer a cinteira, tá? Não ela cortada ao meio Tá? O guarda-roupa é interessante cortar Porque aparecem as roupas Se colocou roupas no guarda-roupa Vai aparecer, tá? Se não, a gente coloca um... Faz uma edição no... É... No Photoshop A gente coloca ali pra ficar bem... Bem certinho, tá? Tá, essa parte aqui Não esquecendo também Aqui do botar a guarnição aqui As vistas Aqui no... Nessa parte da lavanderia, tá? Acho que eu tô no meu antigo ainda Deixa eu ver aqui Aí, tá aqui As portas estavam fechadas Já vou aproveitar Já abri a minha imagem final Pra vocês darem uma olhada Na imagem final Que eu tô dizendo aqui No SketchUp, tá? Eu nem renderizei ainda A imagem pra mostrar pra vocês, tá? Mas eu vou abrir ela Pra vocês verem Como é que fica Aqui o... O... A mobília toda na casa, tá? Então tá aqui, ó Já abri aqui minha... A minha imagem final Que ela vai ser renderizada, né? Como eu falei pra vocês Eu usei Peguei lá no SketchUp Peguei... É... O guarda-roupa aqui do solteiro Botei... Botei mais objetos Nos meus banheiros Como espelho É... Lixo Tá? O rubinete aqui do... Papel higiênico O chuveiro Tá? Isso aqui também eu peguei no SketchUp É... Os tapetes também Todos pegos no SketchUp E essa aqui Daí a casa ali Que... A casa que a gente fez aqui A gente renderizou Tá? Tanto no V-Ray Quanto no Kirk T Esse espaço aqui Deixa eu botar aqui Botar câmera em perspectiva Quem não fez o curso Do SketchUp Pra aprender a modelar Toda essa parte da cozinha Também tem um aéreo Que eu tirei daqui Tá? A parte da sala Que é simples E a parte do... De dormitório Depois na última aula Eu mostro pra vocês Quais são os cursos Pra vocês fazerem Tá? Tanto dormitório Quanto essa parte aqui Do sala e cozinha Eu tenho 360 Interativo Pra vocês verem Tá? É... Eu vou ficando por aqui Na próxima aula Eu vou ensinar a exportação Aqui E como eu trabalho só Com o Kirk T Eu vou ensinar Como exporta Lá no Kirk T Como trabalhar Com a relação De sombras Tá? Porque é diferente De não estar usando luz E a gente também Não vai usar luz do sol Porque se a gente colocar luz do sol A luz vai entrar aqui por cima Não vai entrar pela janela Vai entrar por cima Ok? Então a gente se vê na próxima aula Na próxima E última aula Olá pessoal Vamos a nossa última aula Aqui de humanizadas Tá? Eu fiz algumas mudanças Aqui que a gente Não tinha visto antes Eu... Eu virei aqui a mesa Coloquei mais duas cadeiras É... Coloquei roupas Aqui no guarda-roupa Porque eu fiz um render teste E não estava bacana Aqui sem... Sem as roupas É... O vestuário Aqui no guarda-roupa Tá? É... Outra coisa aqui A gente vai... Até arrumei aqui Porque a nossa... A nossa mesa Ela estava virada Tá? Por inteiro E ficou uma passagem Aqui sem nada Que... E ficou estranho Acabei tirando também O tapete aqui do corredor E coloquei no quarto Tá? Como vocês já sabem Eu trabalho só com o Kirk T Tá? Então eu vou exportar Para o Kirk T Então a gente vai aqui Vai exportar normalmente Vamos dar um OK Diferentemente da outra Que a gente mandou Para o Kirk T Sem nada dentro Ela carregou rápido Essa aqui vai ser diferente Tá? Ela vai demorar Para a gente Para ela salvar Para exportar Deixa eu botar aqui Estão humanizadas aqui Enquanto ele vai exportando Aqui é... Todo o material O Kirk T É... Eu vou mostrar para vocês aqui Ó... Como eu falei Que da casa É... A parte da cozinha Da sala de estar E o dormitório E a casa também Por fora Parte externa Vocês vão aprender No curso aqui Na arquiteta O curso aqui Pacote 5x1 Tá? Que ele vai Tratar assim A nossa casa Que é essa casa Que a gente está fazendo Com a mãezada Essa casa aqui Renderizada no V-Ray Tá? Tem até um speed aqui Para vocês verem Como é que funciona Minhas aulas Tá? É... Tem elas também Também tem a parte de imobiliário É... Ensinando a fazer todas as partes De imobiliário Ó... Tem o render dela no V-Ray Também A sala de estar E aqui O dormitório Tá? Agora A parte de Kirk T Que também temos o curso Tá aqui também Ó... Kirk T render 3D completo Aqui a gente tem Ó... É aquela mesma cozinha A sala tem dois tipos A gente foi ensinado A renderizar Diurna e noturna O quarto também Diurna e noturna Com IES Tá? Com spots IES E... E aqui a externa Tá? Também aqui no final Aqui da... Na última aula A gente também tem uma Uma explicação só Sobre luzes IES Tá? Fica bem bacana Outra coisa bacana Que é o 360 Que ele te permite É... Manda para os clientes aqui Eu vou até botar aqui Para vocês verem Rapidinho Tá? O 360 pode me mexer Nela normalmente Tá? Como se estivesse Dentro do ambiente Tá? Vocês vão aprender Ela em flash E também Em flash é comigo Que eu vou ensinar Para vocês A fazer isso aqui O 360 interativo Em flash E o Daniel Vai ensinar vocês A fazer no HTML5 Que é o que? É... Que tu pode Ver Essa mesma imagem aqui Em tablets Smartphones Tá? O flash não Não suporta em tablets Smartphones Então também tem essa opção Ok? Vamos ver lá Se suportou Ainda não Deixando aqui Quanto exporta Se vocês quiserem Me adicionar Pode curtir aqui O meu grupo Que eu cliquei Tem alguns trabalhos meus Aqui está um pouquinho Desatualizado Mas Daqui a pouco Eu atualizo Boto mais coisa aqui Bacana para vocês Verem, tá? Dá um curtir aqui Clica em seguir E... Esse aqui é meu perfil Tá? Se quiserem Me adicionar No meu face Só faça um... O seguinte Me deixa um recadinho Ali Um... Lá no inbox Para me saber Que vocês são alunos Que estão fazendo A aula aqui De humanizadas Ok? Vamos voltar agora Aqui Vou fechar isso aqui Vou voltar Pro... Pro sketch Aí Exportou lá Pro Kirk T A gente vai abrir O Kirk T Tá? Vocês vão ver A diferença Que fica Com ela bem Imobiliada Deixa eu ver aqui Não é essa aqui Humanizadas Aqui Aí Já exportou aqui Pro meu Kirk T A humanizada Fica assim Tem que ficar mexendo Aqui na bolinha Do mouse No scroll Do mouse Do mouse Para vir ela Para a tela Que apareceu Aqui bem grande Então a gente vai fazer Isso aqui Lembrando que Quando a gente está Renderizando ela Humanizada Com essa vista de cima Necessariamente Ela não precisa Estar dentro Nesse quadrado azul Aqui Tá? Vamos até Aumentar um pouco Que vocês veem Se você deixar No quadradinho Aqui azul Aqui vocês vão ver Que vai ficar bem pequeno Bem pequeninho Vamos apertar um V Olha só como é diferente Gente Eu vou editar Alguns materiais Aqui Tá? Já tem o curso De Kirk T Quem não fez o curso É bacana fazer Eu vou editar Só alguns materiais Para vocês Verem como Fica Tá? Lá no próprio Lá no próprio Sketch Eu já peguei Vários materiais Que eu usaria Mais vezes E coloquei Apenas um Tá? Por isso que acendeu Aqui Na cozinha Na sala No banheiro No quarto Tá? Que é um material De metal Então a gente vai Colocar aqui Material de metal Aqui eu vou botar Um cromado Precisa ter Tanto reflexo Assim É Vou botar um pouco De brilho Também Aqui também Eu peguei Aqui na Na cuba Da pia do banheiro Vai aparecer O mesmo branco Em vários lugares Aqui Vou botar um pouco De brilho Nela Aqui Tá? Um pouquinho Mesmo Tá? Porque a gente Não vai ter O... É... A gente não vai emitir Luz Nem do sol E nem De lâmpadas Internas Tá? Vamos lá Vamos ver aqui Vamos botar Aqui Botar Botar 20 Tá? Eu vou editar Alguns materiais Aqui Eu vou dar Um pause Daí Depois a gente Volta Para acertar Mais algumas Coisas Ok? Vamos lá Eu editei aqui Vários materiais Alguns a gente Adicionou Brilho Outros a gente Adicionou Um bump Um diffuse Para ficar bem bacana Tá? A gente vai renderizar Sem mexer Em... 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 Em render A gente vai renderizar Como tá aqui Tá? Vou vir aqui No render Vou só Botar aqui O... Aqui ó Para usar O máximo Que ele pode Do meu processador Ok? Não vamos renderizar O background Porque não tem E vamos Dar um ok Tá? Porque tem Uma coisa Diferente Que vocês Têm que entender Na hora de renderizar Tá? Vou esperar Ele... Sair meu render Aqui no lado Que eu já vou dizer Qual é a diferença Ó Terminando de renderizar A gente já consegue ver Tá? Aqui eu botei Um vidro aqui azul Eu vou trocar Esse vidro aqui Tá? Ó A gente Renderizou ele Com sombra O sol tá ativado Tá? Aqui embaixo O sol ele fica ativado Como a gente não Bota nenhuma lâmpada O sol ele ativa Automaticamente Tá? Ele precisa de Ter alguma coisa Para ele emitir luz Só que é o seguinte A gente não tem um teto Então ele vai emitir luz Mesmo que tu mude A posição do sol Vai ficar nesse Nesse modo aqui Ó Tá? A sombra das paredes Então a gente vai Renderizar de novo Só que a gente vai Escolher a opção Para não usar O sol Tá? Só vamos Vou dar um Vou dar um stop aqui Isso aqui é bem rapidinho Vou trocar aqui O meu vidro Que ficou feio Esse azul ficou feio Né? Como é coisinha rápida Eu já troco aqui Vamos aqui Vou botar um mais escuro Esse E o meu vidro aqui Da janela Que tem outras janelas Da mesma cor Que eu não coloquei Esse vidro aqui Esse aqui Eu vou colocar azul Vou colocar o material Ó Não tô nem abrindo Lá no Editar material Tá? Tô vindo aqui mesmo Deixar esse azulzinho aqui Ó Tá? Então assim ó O sol tá ligado Né? Só que a gente vai mexer Agora nas Na configuração Da câmera Que é aqui ó Na configuração do sol Né? Né? Da câmera Aqui no sun Edit light Aqui ó Lights Tá? Aqui o sol tá habilitado Beleza? Shadow Que é a sombra Tá habilitado Soft shadow Que é a sombra É... Mais suave Tá desabilitado Só que a gente não quer sombra Então a gente vai deixar Esse... Esse shadow aqui Desabilitado Só isso, tá? Só isso, tá? Vamos dar um ok Aqui A gente vai renderizar novamente Vocês vão ver a diferença Que faz Tá? Dele com sombra e sem sombra Bom, terminou aqui o nosso render Vamos vir aqui Imagem, ó Olha a diferença que ficou Sem sombra, tá? É... Como na próxima aula Vocês vão ter também a opção De verrei O... Quem vai explicar Alguma coisa de Photoshop Colocar sombras Em alguns objetos Vai ser o Daniel, tá? Tá? Então... Aqui, ó Nosso... Nosso piso aqui Até coloquei um pouco mais De dark aqui Tá? Nosso piso aqui O nosso rejunte aqui Ele ficou bem apagadinho Tá? Mas pra vocês saberem Assim, melhor Como trabalhar com... Com rejunte É... Até porque aqui, ó No rejunte E esse... Esse hack aqui Ficou... Quase não aparece, né? Vocês façam O curso de Kirk T Tá? O Daniel vai dar um... Uma... Uma aula de V-Ray Também sobre isso E ele acho que vai dar Mais uma explicadinha Sobre... Sobre alguns materiais Alguns... Alguns truques Até quem... Quem não usa... É... V-Ray E usa Kirk T É bacana também Assistir Porque ele dá bastante dicas Que são usadas Não só no V-Ray Mas pode ser usadas Em qualquer outro renderizador Ok? Então, vou fazer o seguinte Eu vou salvar essa imagem Tá? Vou botar aqui Humanizadas 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 Aula E quem vai querer depois Trabalhar lá no... No PS Photoshop A gente vem aqui, ó No Selfings A gente vai colocar aqui Light Path Tá? Isso aí também A gente tem explicado Direitinho no... No curso de... De Kirk T Tá? Light Path Mas pra... Pra fazer uma segunda renderização Como ele salva Só a imagem Em JPEG A gente usa esse outro render Pra fazer uma imagem alfa Tá? Então a gente vai salvar aqui Humanizada Vou botar dois aqui Ok? Então tá bom A gente fica Por aí Nessa aula de Kirk T Tá? Eu quero ver com ele Se a gente consegue Dar uma aula também Não só sobre aqui O SketchUp Não apenas com... Com blocos, tá? Porque também tem outra opção Que a gente pode usar Tanto no... No SketchUp No Corel No Photoshop Que são as opções Que são as opções De imagens PSD Tá? Porque são mais leves Não pesam tanto Quanto blocos 3D modelados Ok? Então tá bom pessoal Até mais Olá aluno de SketchUp Tudo bom com você? Vamos a continuidade Então a aula Da professora Angélica Em... Gerar plantas humanizadas No SketchUp Então... Aqui... Depois de todas as explicações De cortes, etc No SketchUp Bom professor Angélica Nós vamos entrar aqui Puramente Na questão de renderizar Em V-Ray Ok? A ideia dessa Humanizada É tentar trabalhar O máximo possível Vamos dizer assim 95% dela É... No SketchUp Ou seja Não precisar do Corel Ou não precisar do Photoshop A não ser que seja Pra cropar uma imagem Ou ajustar depois Algum tipo de cor Aceitar algum tipozinho De saturação Que até a gente vai fazer Mas assim Mesmo que você não queira usar De forma alguma O Photoshop Ou quer o Corel Você conseguiria Com o render finalizado No V-Ray É... É... Uma humanizada Bem interessante Bem bacana Ok? Nós temos aqui Duas maneiras Se você não quiser De maneira alguma Gerar um render Não importa se é no V-Ray Ou é no Kerki Pelo SketchUp Você pode muito bem Vim aqui em File Export Né? 2D Graphic E aí você salve em JPEG E aí ele vai salvar Isso que vocês estão vendo Né? Vocês podem até vir em View E em Shadows Ativar os Shadows Aqui pra ter uma sombrinha Entrando Né? Digamos fazer uma graça E... Caso você queira Que a sua humanizada Tenha isso Salvou Acabou Não teve Não gerou um render Né? Mas nesse caso A gente vai gerar um render Pra tentar fazer uma humanizada Mais fotorrealista Ok? Então quais são as primeiras coisas Que devemos fazer aqui? Eu vou abrir aqui O editor de materiais Do V-Ray E eu vou vir aqui No nosso baldinho De SketchUp Eu vou selecionar O conta-gotas E eu vou selecionar Os pisos São dois pisos distintos aqui E eu vou colocar Algumas propriedades Né? Nesses pisos Porque eles estão Com o material difuso E o material simples Do SketchUp Mas ele não é um material Com comportamentos Por exemplo Reflexivos Etc É isso que eu vou colocar Em alguns dos Em alguns deles Em alguns materiais Eu não vou fazer isso Em todos Tá? Então por exemplo Aqui chama Piso dentro de casa Eu vou vir aqui Piso dentro de casa Vou dar um preview Aí aqui em cima Botão direito Vou criar um layer reflexivo O meu reflect aqui Vai ser 0,9 E aumento Meu subdivisions Para 16 Venho aqui Dou um preview Tá aqui Lembrando que Esse mini curso de humanizada Né? O interessante É que você Já saiba trabalhar Com o Vray Ou saiba trabalhar Melhor que o SketchUp Né? De acordo com Você pode usar O nosso curso Né? O nosso curso De Vray De SketchUp Com o Vray Inclusive São feitas imagens Usando Essa mesma casa Aqui Tá? Deixa eu até Mostrar pra vocês Isso Olha só Essa casa Que nós estamos Trabalhando Né? É essa aqui Que foi feita No SketchUp Com o Vray Tá vendo só? Tá? É Imagens Por exemplo A nossa cozinha Olha só É um render Vray Né? E qual Que cozinha é essa? Né? É a cozinha Que nós estamos Aqui nessa casa É a mesma casa Tá ok? Então olha só Voltando aqui Já coloquei Aqui uma propriedade Física No meu piso Meu piso Reflete Né? Então eu coloquei Aqui um pouco Eu vou pegar Esse outro piso Que chama Piso Fora de Casa Então Aqui está ele Don't Preview Botão direito Coloca o material reflexivo Aqui também é 0,9 E meus subdivisions Que é a qualidade Do meu reflexo 16 Don't Preview Pronto Coloquei Deixa eu ver Se tem mais algum lugar Interessante Pra estar colocando Olha Vou colocar em mais Dois locais Aqui que é o meu A minha pedra da pia Que é de mármore É um granito Que ele tem Também um comportamento Reflexivo Então eu venho aqui E acho ele aqui Stone Marble Clico nele Eu dou um preview Zinho Pra ver se é ele mesmo Botão direito Crio meu layer reflexo Venho aqui Aqui eu vou por 0,8 E meus subdivisions 16 também Dou um preview Pra ver como vai ser Ótimo Feito Acho que eu vou trabalhar Aqui também Nesse corino Do sofá Então eu venho aqui Tá com o nome de Celery Eu dou aqui um preview Faço a mesma coisa Crio um layer Só que aqui vai ser bem Difuso a reflexão Então aqui é 0 Vai lá 55 E também meus subdivisions Um pouco maior aqui Pronto Tá? É isso Feito isso Feito isso Eu acho que outros materiais Poderia estar fazendo Nos outros materiais Sim Mas pra essa Nesse caso aqui Que é nosso caso de humanizada Não Acho que apenas o diffuse Ou seja O material visível Da madeira Ele já vai Já vai dar e sobra O que a gente precisa aqui Pra fazer a humanizada Tá? Diferente se a gente fosse Colocar uma câmera Como eu mostrei pra vocês Anteriormente Tá? De uma imagem Vista em primeira pessoa Etc Tá? Ok Feito isso Agora eu vou aqui No opções do Vray Então vamos lá Do 0 Primeira coisa que eu tenho Que fazer aqui É ligar meu Indirect Illumination Liguei meu Indirect E eu vou usar um pouco De Ambiente Occlusion Só que não tanto 5 Subdivisions Eu vou aumentar pra 16 E o Radius 5 Irradiance Map E Brute Force Vou usar essas duas Máquinas mesmo De render Vamos aqui No irradiance Vou deixar Menos 3 e 0 Mas aqui eu vou diminuir Pra 30 Aqui eu vou aumentar Pra 25 Tá ótimo O meu Brute Force Acho que eu não vou mexer Nele também Ele tá com 8 e 3 Deixa como está Meu Output Eu vou fazer ele Desse tamanho Depois eu vou explicar Pra vocês no Photoshop Se vocês precisam fazer Por exemplo Ah, eu preciso Que faça um render Pra um tamanho A4 Que vai ser impresso Quais são os valores Que eu tenho que pôr em pixels Aqui na saída Então depois eu explico isso pra vocês Por enquanto eu vou fazer Aqui só pra ficar um pouquinho grande Não ficar tão pequenininho Pra vocês visualizarem Ok Meu Color Map Eu vou usar o HSV Exponencial Deixa ele carregar Esse Color Map O HSV Exponencial Consegue trabalhar melhor A luz A luz que vai entrar E não deixar estourar Ou lavar Tá Aliás não vai deixar estourar Né Ok O Gama é 2.2 E meu Bright Eu vou deixar ele 0.25 Ok Lembrando vocês Que Color Map Irradiance Map Brute Force Tudo isso Câmera Vray Cam É explicado no curso Com muita Com muito detalhe Né No nosso curso SketchUp Com Vray Ok Vamos lá no nosso Anti-Aliasing Eu vou usar um Adaptive DMC 2.8 O meu Environment Eu vou carregar um Vray Sky Aqui Um Text Sky Então Ok Sensual Vou fazer um teste aqui E a minha câmera Eu vou usar um FNumber aqui De 6 E não vou mexer mais em nada Aqui System Aqui Só para garantir Eu vou deixar aqui Com 800 MB Eu tenho Eu tenho RAM sobrando aqui Então é isso Olha É isso Setado O meu R-Ray Eu vou apertar aqui Em R Vou deixar A imagem começar A trabalhar E vou pausar Vou pausar a aula E vou voltar Quando tiver o render pronto Ok Então pessoal Olha só Render finalizado Ok Está aqui O nosso render Eu Vou agora Dar uma dica Para vocês De como Que nós podemos Trabalhar ele Como que a gente Tem que salvar Para trabalhar no Photoshop Por que eu estou falando isso? Porque ó Ele salvou Está vendo? Com fundo preto Certo A gente tem aqui O nosso fundo O nosso fundo verde Como é que é a posição Que ele está? Ele está No meio da nossa cena Então tem esse verde Então se eu quiser Cortar esse preto Retrabalhar um pouco Essa imagem Aí a gente tem que Fazer isso no Photoshop Então é nisso Que eu falo Entre outras coisinhas Primeira coisa Que a gente vai fazer É salvar essa imagem Em EXR Está vendo só? Nós vamos salvar em EXR Então eu vou vir aqui Teste Humanizada Ok? Em EXR Eu dou um guardar Por que EXR? Porque EXR Ele me dá uma gama De ajuste de exposição Muito maior Do que o JPEG E o PNG Ou seja Em lugares onde eu vejo Que está muito claro Porque estourou a luz Eu consigo trabalhar no Photoshop E vice-versa Tá? Eu venho aqui No nosso Photoshop Agora E eu venho aqui Humanizada E eu venho aqui Nesse arquivo Vai vir bem brancão Quer ver só? Vai abrir Vai abrir estourado Olha só Tá? Não tem problema Vamos vir aqui No nosso crop E vamos tirar um pouquinho Essa imagem Preta Atrás Ok? Fiz isso Eu venho aqui Image Adjustment E venho aqui Exposure E aqui No meu Gama Correction Eu começo a tratar Tá vendo? Olha só O que eu falei pra vocês O ajuste De luminosidade Que eu tenho Um controle bem Bem maior Tá vendo? Então normalmente Saiu mais lavado A gente pode vir aqui E deixar essa imagem Um pouquinho Não tão lavada Tá vendo só? Feito isso Eu venho aqui Image Adjustment Mode Quer dizer E ponho em 16 bits Channel E dou um ok Essa é uma imagem Pequenininha Na verdade A gente vai renderizar Quando vocês forem renderizar Vamos renderizar ela maior Mas Aqui nós já podemos Trabalhar um pouquinho Mais algumas coisas Olha O meu levels Não ficou muito bom Vamos aqui Ver o nosso contraste Ver aqui O nosso color Eu não gostei Ficou meio avermelhado Eu posso vir aqui Em filter Eu posso vir em curvas Que é ctrl M Eu vou vir até aqui Curvas Trabalhar um pouco Em curvas Tá vendo só? Eu posso dar um ctrl Que é pra Saturar um pouco Olha Um pouco de saturação Eu não vou trabalhar Aqui não Deixar desse jeito Eu posso usar um sharpen Aí se eu fizer um ctrl shift f Eu tiro um pouco Todo o sharpen Que eu pus Olha só Pra não deixar tão serrilhado Tá? Então eu posso estar trabalhando Algumas coisinhas No photoshop Depois Ok? O que que a gente Uma outra dica Que eu vou dar pra vocês Como que a gente sabe O tamanho Que tem que sair A nossa imagem Então vamos supor Que essa imagem aqui Essa casa Que a gente fez Ela vai ficar Em Um A5 Vai Ou um A4 Vamos usar o A4 Que todo mundo sabe Que é o tamanho Da sulfite Né? Como é que eu sei Qual o tamanho Pixels que eu tenho Que fazer essa imagem Né? Pra que caiba Num A4 A 300 dpi Se você for Se for imprimir Então a gente vai fazer assim Ó A gente vem aqui Em file new E a gente vai criar Aqui um 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 A4 Com 300 de resolução Tá? Porque é a resolução De impressão E dou um ok Quando eu fiz isso Tá? Tá aqui minha sulfite Com 300 dpi Eu fico aqui Image Image size Aí olha só Esse aqui é o tamanho Tá? Eu posso por até Que em pixels também Apesar de não Já tá aqui ó Esse é o tamanho Em pixels Tá vendo? 3.508 pixels Por 2 2.480 pixels Que é o tamanho Se eu for Da minha imagem Aqui em 300 dpi Se for sair Um tamanho A4 Então o que que acontece? Como ele sai na 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 Ele saiu aqui No sketchup Deitado Né? Então o nosso Menor tamanho Seria esse aqui Que seria esse aqui Olha só Daqui pra cá Certo? Então qual que é de novo? 2.540 Mas se for pra garantir Ou seja Se ele for Se ele tem que ficar É Maior possível Não na largura Mas na altura Então a nossa imagem Tem que ter mais ou menos 3.500 pixels Então o que que eu vou fazer? Eu venho aqui Aqui no meu No meu options Né? E aqui em output Aqui eu vou colocar 3.500 pixels Né? Eu vou Eu vou Eu vou Fazer antes uma coisa Eu tenho que Eu tenho que dar um Get View Aspect E aqui eu ponho 3.500 E aqui ele me dá O tamanho Na altura Ok? É isso Na hora que você For renderizar Vai renderizar do mesmo jeito Vai demorar um pouco Porque a imagem é maior Mas ele vai gerar Um tamanho de render Que você vai poder Trabalhar depois do Photoshop E é uma imagem Que vai ter Vai ter Qualidade suficiente Para impressão Tá certo pessoal? Então é isso Tá? Essas são as dicas aqui Para você renderizar Em Para você renderizar Em Em V-Ray A sua imagem Eu vou fazer uma outra coisa aqui Deixa eu fazer um teste aqui Olha eu fiz isso Eu vou continuar aqui Nesse tamanho Que a gente estava trabalhando E vou dar um render Esperar um pouquinho Já volto Olá Voltei Olha só Se vocês não querem Aquele Aquele ambiente Sabe? Esse ambiente de sol E de sky E de céu Tá vendo? Você quer uma coisa Um pouco mais neutra Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui No G Skylight Do Environment E desligar E aqui no Color Mapping Em vez de HSV exponencial Deixar ele exponencial Diminuir aqui Para meio 1 E aumentar um pouco Aqui para 1,5 Onde está 1 Para as áreas escuras A gente conseguir enxergar Um pouco melhor Ok? E na câmera Diminuir um pouco também Aumentar um pouco O FNumber Diminuir um pouco O ISO E aumentar um pouco O Shutter Ok? E aí a gente consegue Gerar uma imagem Que não tenha tanto Aquela sensação Aquela vibe De um sky Com um sun Como a gente tem aqui Ok? É isso pessoal Daqui vocês podem Fazer como a gente É feito Ou EXR Ou você pode salvar Um JPEG Tá? Um PNG Enfim Vamos lá Vamos Vamos salvar um PNG Aqui E vou aqui Como teste 2 Vamos salvar Vamos salvar Vamos aqui no nosso E pegar aqui Olha só Aqui está Até com o fundo transparente Porque já é o PNG Aqui já fica mais fácil Para a gente Trabalhar Olha só Uma coisa Uma correção Aqui Image Size O meu maior tamanho Está aqui em Weight 3.500 Aqui O meu maior tamanho Está aqui Quer ver? Cadê o nosso Output? Está aqui Então aqui tem que ser 3.500 Tá? Esse aqui tem que ser Tá? 3.500 Na verdade Se a gente põe aqui 3.500 E põe em Get View Aspect Ele vai dar esse valor Né? Então na verdade Isso é o contrário Então olha Isso aqui é 3.500 São 2.000 pixels a mais Para ser os 3.000 Então aqui vai ser 3 Vai ser 6.000 pixels Tá? Esse aqui é um tamanho Que já dá para ser usado Para o A4 Ok? Voltando aqui Trabalhando aqui Um pouco com a nossa imagem Aqui no Photoshop A gente Como está com o fundo Transparente Né? O que a gente faz aqui? A gente vem aqui Cria um Layer Né? E pinta esse Layer Aqui atrás De branco Né? Pronto Tá? E aqui a gente pode Trabalhar os Curves As outras coisinhas Aqui que a gente precisa É... Na nossa Aqui na nossa humanizada Ok pessoal? Espero que tenha sido útil Essa aula aí Isso é como que Como que podemos fazer Um Render em V-Ray De uma humanizada Dentro do SketchUp Ok? Falou para vocês Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau